Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu insisto em clamar por ti, mas ninguém me responde. Tchau, tchau. A noite, não consigo descanso. E você não responde. O pranto tornou-se meu alimento. Sacie a minha sede na angústia. Onde está a minha paz? Onde posso repousar? Onde está a minha sede? Onde está a minha sede? Eu estou aqui. Eu sou aquele que não deixa ninguém para trás. Estive pensando a uma outra coisa que me lembra. Algo como uma fonte de água que nos seca. Como uma cachoeira onde todas as manhãs me banho em águas renovadas. Lembro do seu amor infinito. Onde está a minha sede? 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 Onde está a minha sede?